Música Boas Plitters sejam bem vindos ao Split Scream Trago-vos mais um vídeo de FIFA nesta nossa jornada de Ultimate Team a fazer Squad Battles a melhorar cada vez mais a equipa e eu continuo a ouvir os vossos conselhos muito obrigado pelo vosso feedback seja por algumas críticas da forma como eu jogo dos jogadores que eu deveria ter das táticas, etc vocês têm contribuído muito e é isso que eu tenho gostado de ver nesta dinâmica de partidas de FIFA eu ouço-vos muito e então faço as alterações algumas que me parecem viáveis e eu vou-vos mostrar aqui algumas alterações que eu fiz já na equipa, estou sempre a fazer alterações o Barbas aconselhou-me aqui alguns jogadores e eu tive em conta isso mesmo ora bem, aqui nos plantéis estou com uma química de 100% ainda continuo com a patriação de 81% mas fui buscar este francês o Enzonzi aqui para o Mancam para o lugar do para o lugar do Gomes que me estava a irritar era a carta mais fraca digamos assim aqui do conjunto mais alterações que eu fiz foi aqui a ponta de lança eu estou a experimentar este avançado brasileiro o Batistão no lugar do Rodrigo ele não tem estatísticas melhores com o Rodrigo mas tem melhor remate e portanto estou a experimentá-lo o Rodrigo é muito rápido portanto eu provavelmente preciso mais do Rodrigo mas para já duas ou três partidas que já fez com o Batistão fez boa dupla aqui com o Sanabria ora para já eu penso que sejam estas as alterações andando a alternar entre o Manuel Fernandes e o João Mário portanto já tenho aqui um bom banco ok vamos lá continuar antes de fazer qualquer partida para experimentarmos esta equipa já deixem-me ver aqui o cansaço que eu tenho aqui os jogadores que ficam extremamente cansados aqui com o mal guardado e vamos aplicar aqui condição física porque senão eles vão andar sempre sempre a arrastar-se no campo eu não quero isso aqui o António também para cá consumir vão ok já sei que vocês me aconselharam a jogar com uma segunda equipa para descansar a primeira epá mas o número de partidas que eu faço eu não consigo fazer ter duas equipas ok senão eu vou estar basicamente a perder a perder tempo e eu não tenho tempo para jogar todas as partidas que queria da Squad Battles quanto mais fazer prefiro comprar as cartas é um investimento que faço as cartas não são muito caras sei lá com 250 300 a gente consegue comprar cartas de condição física e pronto eu prefiro fazer isso parte do meu orçamento olha para já está tudo acima dos 80 é só que o mas isto é avançado vou fazer pack openings vamos ver o que é que sai já agora aqui tenho aqui um objetivo feito e é sempre interessante quando acabam 1600 moedas boa conseguiu-me ok obrigado é sempre fixe quando acabamos aqui então a semana do Squad Battles e somos já estão premiados e esta semana tenho mais dois pacotes Premium Jumbo está aqui ainda com a temática do Halloween vamos começar aqui pelo pack recompensador foi um objetivo semanal que eu fiz que eu guardei também para abrir e vamos ver se me sai alguma coisa pelo menos seja para vender para ganhar ouro então o Santos brasileiro ok não conheço deixa-me lá ver o que é que sai mais ok mais contratos mais um estádio e uma treinadora de deixa-me lá ver quanto é que este jogador vale ah ok mandei para o combo mandei valer muito olha bem vamos lá aqui ver o que é que me vai sair aqui destes dois packs isto é que é importante Vítor Hugo brasileiro hoje é dia dos brasileiros ok nunca me sai nenhum icon qualquer coisa espetacular não é close ok brunt o silvestre o zeke lintner ok mais contratos ok condição física isto também é preciso que eu gerir é o equipamento de passos ferreiro alternativo sim senhora bom nada de especial deixa-me só ver já agora quanto é que este jogador vale ok 400 moedas não vale nada não é tudo lá para dentro e vamos lá então abrir o segundo pacote argentino olá gómez olá defesa direito interessante vou citar de 92 esperem aí que isto é capaz de ser aqui um bom jogador para a equipa deixem-me ver o que é que sai mais Alcadori Adair Turrico mais um argentino é um valor ok mais uns contratos deixa-me lá aqui ver até que vale o Gómez já que ele ok 650 meee deixa-me lá ver como é que ele vai para o meu clube ah já lá vou ok deixa-me lá ver aqui o meu defesa direito que é o estampo bom portanto deixem-me cá ver como é que ainda tem aqui o Otamendi tem que começar a despachar aqui alguns jogadores tem aqui o Alain já me tinha esquecido dele hum o que é que eu vou mandar para o clube o Joaquino não é de esquerda ok para já trocado jogador deixa-me lá aqui experimentar este Gómez ora bem o Gómez tem mais velocidade e mais remate mas eu não pretendo remate o passe inferior ok nada de especial mas digam-me nos comentários o que é que vocês acham do Gómez já não havia em termos de química como é que ele funcionaria algo menos 11 ok deixei-se estar quietinhos portanto mais uma vez não sou nada de especial mas pronto plantel em destaque vamos fazer plantel em destaque bem isto dá sempre muitos pontos quer a gente quer não se ganhamos ou não 88-98 olha só plantel em destaque vamos para lá classe mundial eu joguei o último que eu joguei em classe mundial ganhei outra vez malta ok mas vou a diferença de pontos são 100 pontos portanto ok vou jogar em profissional vamos ver como é que sai a minha equipazinha a avançar Goats FC parece a equipa dos irmãos metralha não é? então vamos jogar com equipamentos todas as semanas quando há um reset na squad battles isso tem os Ronalds todos tem o Messi tem o Ozil vejam só esta equipa meu pontuação de 88 e eu vou levar uma cabazada química de 98 Ronaldinho Gaúcho o Ronald o Ronald Big Mac enfim vamos lá mas o que é fixe é que mesmo que a gente perca ganhamos muitos pontos na squad battles e pronto bom uma das táticas que vocês diziam agora para reter a bola eu também estive a ler que fazer triangulações e etiqueta que resulta bem portanto é isso que eu tenho feito mais ou menos ok que é que se fez um shot assim um bocadinho marreco não é? siga está no X da bola agora pressionar em cima deles boa olha ali ali isso caraças arrematado Rafinha para lá siga olha ali ok perder a bola num canto não é boa ideia porque está muita gente na área olha só isso bem recuperado malta bora ficou lapeado siga olha ali olha ali não passou não é não é offside offside pronto offside offside é offside siga lá jordi alba lino almece almece jesus christ aqui tira tira bora porto rapi bora batistão bora oi que tu és muito rápido ah agora lá vamos atender bem vamos atender bem apanhar aqui apá que é isso vamos lá vai chocar, vai chocar, agora lá temos equipa Estamos de regresso, estamos de regresso, vai lá Sanabria, está de regresso o campeão, agora vamos lá a manter, António Sanabria, vamos lá a manter a calma porque os tipos agora quando levam um golo fazem sempre ataques malucos, portanto já uma coisa que eu reparei neste FIFA é que os adversários reagem muito agressivamente aos golos, ok, vamos aqui, guardar a bola, Era para este que eu queria, mas está bem, Então, não, basta tanto tempo para passar a bola, Jesus, Ali um túnel, não saiu, Bolas, 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 que corte, meu Deus, Vem, siga, oi, 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 urmço Jesus Obrigado ao passo Ah não passou Não passou ali Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bola Mas só avançar muito a bola Ok Vamos lá marcar um golo de segurança Por favor Não é fora de jogo Talvez simplesmente à mama Pensei Mourinho Estava todo à mama Olha lá Carazes pá Vamos ganhar mais oportunidades ali Não me tem faltado oportunidades Estamos de fazerem mais remates para golo Primeiro remate deles em muitos 41 minutos Agora lá assegurar aqui a bola Para o segundo tempo Agora Jiménez Odrissola agora Não pá Combinação foi esta Agora não há perdas nem para ir buscar Venha abrir isto Pressiona Há! Chiaça Quero daí a bola Quero daí a bola Não vamos dar o golo Aqui o pen Põe não Quero daí a bola Quero da bola Vão verão São abra Ok Ok, vai acabar. Parte, nada mal, siga. Aqui com os senhores cabras, goats. Ora lá, manter a mesma frieza defensiva. Eles têm bons jogadores, mas ainda não os vi a fazer assim nada. Melhor estar calado. Ai, 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 ai. Calei-me logo. Desci-se. Bom. Agora guardado. Vem cá buscar jogo, bora lá. Ah, Batistão. Ah, o gajo não chega para lá. Ops, duas ceifas. Acho que me manda a parar. Pronto. Paciência. Bora. Bora lá. Bora lá. Eu gosto do look deste ataque Que nossa arrematural figura Vamos lá, preciso destes tendos Preciso muito Os cantos é que eu tenho que ver ainda tutoriais, não consegui marcar ainda um gol de canto Aqui assim Acho que uma área que a gente se entende, alguma há de entrar, bora lá Continuar a defender O que? Steven Unzonzi Agora Rafinha Não Não posso fazer mais passos assim a rasgar Porque senão Isso Bora Estira-lhe a bola aí Bora, 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 bora Pressiona Pressiona Isso Está lá ninguém Bora Não Está calma Vamos buscar jogo aqui ao meio Ninguém vai ir buscar jogo M1 N1 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 Atacando bem aqui Tentei de pegar alguém no centro Como é que é possível? Faz-me um remato que não foi com muita força Todo isolado na baliza, pá Depois no centro daqueles Não 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai E aí, pá Fogo Embarulhou-me praticamente o avançado Caraças Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Não Possa, pá Eles não podem fazer um ataque e marcar golo, caraças Depois... Possa Por amor de Deus Bora Carasis, pá Palencio Não, 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 não Não, 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 não Não era para ti Maus passos Oi, oi Possa É lá todos à mama Está para a frente Ah, não está lá ninguém em cima Estou a ficar nervoso, malta Chegar ao fim do jogo Fora de jogo Bora lá Tem calma Estamos a ganhar De eles a pressionarem Sacanas O que é que foi isto? Então, não tem jogadores que não vão à bola A melhor pressão deles A melhor pressão deles 97 minutos 4 minutos Ah, é oitenta e oito Oitenta e nove Tenho de defender isto Olhe eles a mandar bolas Não, 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 não é que eu fui dar um kent Aos 90 minutos, meu Deus, eu já sofri gols assim. Tira-se lá, tira-te a bola. Alguém está alusinado? Epá, não quero saber. Nesta altura do campeonato, eu só quero... É o regresso às vitórias, quer dizer, regresso às vitórias aqui nos vídeos que eu já tenho ganho alguns jogos. Olha, os irmãos gêmeos a cumprimentarem esse campo. Malta, foi uma equipa boa com quem eu joguei, ok? E portanto, ok, Manuel Fernandes foi a figura do jogo, 9.1. Os meus avançados fizeram o que lhes competia, pressionaram ali à frente. Podíamos ter feito mais golos, ok? Deixa eu ver quantos pontinhos é que eu levo. Muito bem, estou satisfeito, 1700 pontos, base dificuldade de 1, portanto... São 1700 pontos, é uma borla, digamos assim. Mesmo que a gente perdesse, ganhamos muitos pontos nesta partida, ok? Já estamos no 3 ouro, o que não é nada mal. O patamar, já está, subi para 3 ouro. E eu tenho chegado ao... Ok, já estou no 3 ouro, basicamente é onde eu tenho ficado. Prometo esta semana, ver se eu consigo subir até 1 ouro. Vai lá, o objetivo da semana, o que não estaria mal. Mas pronto, já passei estes todos, estes patamares todos, em duas partidas que fiz esta semana. Deixem-me lá ver, já agora temos aqui qualquer coisa para resgatar. Basta jogar. 350 moedas, ok? 36 de salto mal. Eu tenho 36 capa de gold para gastar no plantel. Por favor digam-me nos comentários o que é que eu faço a seguir. Com um ou outro jogador, já assim melhorzinho para a equipa, já para ficar. Eu provavelmente vou fazer regressar o Rodrigo Polgado Batistão. Portanto, o Batistão está ali em estágio. Mas digam-me vocês o que é que acham. Ele tem ali alguma... Tem química com o Rafinha e com o Sanebre. Agora tenho um mexicano que está lesionado. Mas pronto, fica para o próximo vídeo. Digam nos comentários qual é o próximo passo. Digam-me o que é que eu fiz de bom em termos de jogabilidade. Se me aguentei, ganhei um 0, ok? Porque até ganho mais. O que é que poderia ter feito ainda melhor, ok? É esse que eu quero ouvir de vocês. Obrigado mais uma vez por assistirem. Deixem o vosso like para divulgar esta série de FIFA que eu tenho trazido com tanta paixão. É provavelmente o jogo que eu tenho mais jogado atualmente. Estou com uma febre de futebol incrível. E é isso. Eu quero que vocês me ajudem então a divulgar estes vídeos e sobretudo a melhorar a minha equipa. Obrigado por assistirem. Me vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, amigos. Tchau. Tchau. Tchau.